O aniversário do ET, ele acontece na próxima quarta, dia 20 de janeiro. Nós vamos fazer neste domingo, dia 17 de janeiro, tendo em vista que nós vamos aproveitar o movimento normal de domingo, lá na praça, na região da Fonte, e também ali próximo à Praça Getúlio Vargas. Porque se nós fôssemos fazer numa quarta-feira à noite, lá no centro da cidade, isso aí dificulta muito o acesso das pessoas à festa. Então aproveitando, pegando a carona no movimento normal, tradicional, que já tem no Sinais de Semana no centro da cidade, nós vamos estar realizando essa bonita festa para comemorar os 14 anos do caso ET de Varginha. E como vai ser a festa? Quais os componentes? Olha, essa festa vai acontecer lá na Concha Acústica e na Praça do ET. Nós fizemos ali algumas reformas aos monumentos alusivos ao caso ET de Varginha. Estamos fazendo uma reforma lá na nave espacial, nos abrigos do transporte coletivo urbano, também nas estátuas do ET que estão ali instaladas no centro da cidade. E lá na Concha Acústica, no domingo, a partir das 7 horas da noite, nós vamos ter ali a apresentação de músicas temáticas com relação ao caso ET de Varginha, com muita festa, com muita animação, com muito astral para cima. é show de luzes, luzes especiais, alusivas ao caso ET de Varginha. E também vamos ter aí a exibição de algumas matérias a nível regional e a nível nacional, que já foram mostradas em anos anteriores na mídia nacional.